Veja aí os pássaros, estou aqui na praia agora, estou mostrando os pássaros aqui para vocês, como vocês estão a ver aqui na praia, muito lindo aqui, estão aqui na praia, está vendo? Olha aí, todo mundo bonito, lindo, maravilhoso, maravilhoso, está vendo? Nossa, que maravilha, está vindo os pássaros aqui pela praia, vamos ver? Então esse foi o meu vídeo de hoje, aqui quem fala é o Belamino, diretamente do Moçambique, e com a chance deixe seu like aí, deixe seu comentário aí, beleza? Estou aqui agora, estou caminhando aqui na praia, então é isso aí, deixe seu like aí e bom pra mim.